Música No auditório do escritório central da Emater em Porto Alegre foi realizado o evento em comemoração ao Dia da Mulher. O nosso objetivo é a gente marcar o Dia da Mulher que não poderia passar em branco dentro da nossa casa, da nossa Emater até pela importância que as mulheres da Emater têm para dentro da casa e principalmente para o nosso público assistido. Então o objetivo é proporcionar essa tarde de trabalho, digamos assim, de debates que eu tenho certeza que serão debates enriquecedores com as nossas convidadas. Também estaremos apresentando um filme que retrata de maneira bastante clara a luta que vem há muitos anos das mulheres pelas causas, tanto feministas, mas principalmente pelas causas da sociedade. Lideranças abordaram temas sobre empoderamento, desafios da mulher na sociedade, espaços de liderança e protagonismo. O Pavilhão da Agricultura Familiar continua sendo um dos maiores atrativos das feiras. Um lugar para degustar e se encantar com os produtos do meio rural. Na última edição da Expo Direto, o pavilhão contou com quase 200 estandes entre agroindústria familiar, artesanato e flores. Expo Direto, o pavilhão da Agricultura Familiar. Este ano com 194 estandes, divididos entre agroindústria familiar, artesanato e flores. Vamos falar agora com a dupla de irmãos, a Andrielle e o Anderson Poudebella, lá de Frederico Vestifalen, estreando, debutando na Expo Direto. O que você está achando da feira? Uma feira maravilhosa, está superando todas as expectativas de venda e de público. Estamos adorando fazer e mostrar o nosso produto aqui. Anderson, o que vocês trouxeram para cá? Nós trouxemos salame e copa. A gente tem um diferencial que as nossas copas são todas em um tamanho pequeno, que daí não envulta muito valor. Aí a população, o público está gostando e está saindo muito. A gente está muito satisfeito com o resultado das vendas. Quantas pessoas da família trabalham na agroindústria? Cinco pessoas. Quem são essas pessoas? O meu pai, o meu noivo, eu, o meu irmão e o pai do meu noivo. Você tem quantos anos, Anderson? Eu tenho 20 anos. E você é um jovem, 20 anos, trabalha na agroindústria familiar. O que você acha disso, a renda que você recebe, dá para você ser feliz? Olha, eu sou muito satisfeito porque eu estou trabalhando para mim. Eu estou fazendo as coisas para mim, é meu sonho. E eu gosto de trabalhar para ver as coisas crescer. E o resultado está sendo muito satisfatório. Eu trabalhava na área de educação infantil e decidi largar tudo para começar o sonho que é nosso, da nossa família e de todo mundo. E estou adorando, estou adorando trabalhar com todo mundo junto. O que vocês encontram aqui no pavilhão? Para comer? Tudo. Queijo é maravilhoso. Tudo que não tem. Salame, copa, tudo que não tem em São Paulo, assim, barato e de qualidade. Qualidade. Você está gostando? Menino, eu estou amando, levando encomendas para a família de salame, coisa que a gente não tem lá barato, assim. Lá em São Paulo? Em São Paulo, não tem. Nada disso aqui, ó. A gente vem com uma mala sempre, todo ano, para levar coisas da agricultura familiar. O que você encontra aqui no pavilhão? Cultura gaúcha, muita comida gostosa, salame, queijo, erva mate, sucos. E a gente vem fazer um passeio em família, um dia gostoso. Ah, os artesanatos são muito, muito lindos, lindo, lindo, lindo. Vai comprar alguma coisa? Vou, vou comprar sim, com certeza. E cada vez mais o produtor pode contar com novas tecnologias para ajudar na gestão da propriedade. Conheça o aplicativo Pastejando, lançado pela Embrapa para auxiliar no planejamento forrageiro. A Embrapa lança um aplicativo para celular pastejando. Durante a Expo Direto Cotrijal, a Embrapa Clima Temperado fez o lançamento de um aplicativo para o planejamento forrageiro das propriedades, auxiliando produtores e técnicos com praticidade e precisão fundamentais para uma boa gestão. A experiência que a gente foi acumulando ao longo dos últimos anos em assistência aos produtores mostrou que quase todos eles sofriam de algum período do ano falta de pastagem, falta de pasto para os animais. E aí o trabalho que a gente tinha que fazer era um trabalho muito manual, né, de calcular a necessidade que os animais tinham de consumo de matéria seca, de pasto, paralelamente a isso verificar as pastagens que ele tinha, a disposição, e aí tentar fazer uma equação que suprisse essa necessidade. Como isso era muito difícil, né, muito cálculo, então a gente resolveu desenvolver esse aplicativo. Que ele é muito mais prático, né, o técnico ou o produtor, né, mas a nossa orientação é até para que o técnico possa desenvolver, utilizar ele, ele vai cadastrar os animais daquela propriedade, vai cadastrar o que o produtor tem de pastagens e ele vai mostrar num gráfico, mês a mês, aquele período que ele vai ter lá a sua necessidade atendida, né, quer dizer, a demanda e a oferta vão ser iguais, ou aqueles meses que está faltando pastagem, ou aqueles meses que está sobrando que ele pode guardar. Então o aplicativo, ele facilita na visualização, ao longo dos próximos 12 meses, aquela propriedade. Ele vai auxiliar num programa de gerenciamento da propriedade, que é mais amplo, mas o principal que a gente percebe hoje é a questão de administrar o volumoso. Ele é bem fácil de baixar, né, o técnico ou o produtor tem que ter um celular que tenha a plataforma Android para poder baixar ele. Uma vez que ele baixou, ele pode o personalizar, ele não precisa mais de ter a internet depois. O que facilita tendo a internet é que ele te dá outras condições. Por exemplo, ele permite que tu possa localizar a propriedade através do Google Maps. Então, quando tu cadastra a propriedade e coloca lá o CEP, ele vai direcionar a um mapa onde tu pode, através de aproximação, identificar a tua propriedade naquele mapa. Ele plantou aquela área lá, mas ele mediu assim, aleatoriamente, ele acha que tem um hectare. Com o mapa, ele consegue saber certinho qual é a área que ele tem naquela parcela. E isso faz com que ele tenha uma realidade mais próxima daquilo que ele estava pensando. Na Ceasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no valor do pé de alface, comercializado a R$ 0,83, com aumento de 23,88%. E no preço do quilo do mamão formosa, vendido a R$ 3,00, com elevação de 20%. Já as maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do pepino salada, comercializado a R$ 1,00, com queda de 20%. E no preço do quilo do pimentão verde, vendido a R$ 2,00, também com redução de 20%. E depois do intervalo, tem a nossa Receita da Semana. Escolhas que fazem a diferença na hora de cuidar da saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti